Meu coração Não sei porquê A te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso No mundo muito que eu te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios meus À procura dos teus Vem matar essa paixão É o que me devora do coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Vem, vem No meu coração